O que é o teu nome também? Eu sou o Manuel. Manuel, de que escolas é? Eu sou da Escolada Maria. O que é que estás a achar deste dia hoje? É um dia muito divertido, é... Pronto, é um dia muito importante para quem gosta de praticar desportes e... Achas que devia ter mais dias assim? Sim, não é todos os dias, podemos estar a praticar todos os esportes. Também temos a escola, temos que trabalhar e não dá sempre. E conhecer atletas, não é? Isto é fantástico. É. E o que é que gostaste até agora? O que eu mais gostei foi o Rémi. Só fomos ao Rémi e ao handball, também gostei muito do handball. Gostas de diretas? E gostas muito, então, praticar desportes? Gosto, gosto. Se calhar queres ser um atleta quando crescer? Sim, sim. Atleta de que? Futebol. Futebol. Futebol não. Sim, sim. Tchau.